Promoção todos os dias, o supermercado favorito, começo, meio, final de semana, onde você encontra tudo o que você precisa, os menores preços e claro, uma família atendendo a sua. Favorito supermercado são 30 anos atendendo você, servindo a você. Você sabe que no favorito, quando você não ganha prêmios, você ganha desconto, tem promoção, tem preço baixo e a partir de agora você confere ofertas do favorito. Leite vencedor, 1 litro por apenas R$ 1,88. Tem coxinha da asa congelada, pacote com 1 quilo, R$ 6,95. Tem coxa e sobrecoxa, seara, pacote com 1 quilo, R$ 5,98. Tem também arroz do rancho, tipo 1, pacote com 5 quilos, R$ 8,78. Queijo mussarela, lá que bom, 1 quilo, R$ 14,70. Bisteca suíno 1 quilo, R$ 7,98. Essas são as promoções do supermercado favorito, meio de semana, está todo mundo comprando aqui. É favorito, o favorito sempre dos donos e das donas de casa. Todo mundo se encontra aqui, favorito!